Fico com o maior orgulho pra jogar xadrez no game Três anos nisso a falarem do molém Eles dizem chaba não para Tapa com esse cash na tua cara Pau, 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 pau Vinho do futuro Rappers não aturo Fez festival mas foda desse trap em futuro Quer jogar minha fama? Quer levar um pouco pra sua casa Quer jogar more hype? Mais swap em um fumaço Não complique os meus manos Vou te perder os planos Causo desconforto quando os ambos Tal não toque o que é meu Vou te causar tanos Inimigo sabe que minha glock nunca trava Causo pânico se eu tô de preto e bala clava Querem saber como esse mofo nunca acaba Internacional eu ponho meu bloco no mapa Medo Já não sinto Eu tô mais maduro Não é segredo Que todos treme Acerto no escuro Sentem medo Porque sabem que o talento é puro Não é segredo Ficas perto O raço não é seguro E aí eu disse Que eu vou fechar todas as portas desse game E essa chica tem que ter cuidado Eu vou falar meu nome I'm a race Tenho joias caras Já we not the same O sucesso é muito urgente Eu quero lá saber de fame Eu tô no core Sei que vou acabar milionário Tudo que faço vai me tornar um rap lendário 50 mil é o valor do lucro diário No aturo pussy niggas devem voltar pra o armário Tchau Tchau